Quando eu vi os teus olhos Foi então que eu me encontrei Sigo sempre só você Desde o dia até o anoitecer E quando o céu lhe dizer Você é tudo para mim E os sonhos que realicei Foram todos por você E os momentos que passam Eu jamais o esqueci Penso sempre em você Desde o dia até o anoitecer E quando o céu lhe dizer Você é tudo para mim E os sonhos que realicei Foram todos por você As vezes a gente Precisa ficar sozinho Para o bem dançar Nas poras da vida E os sonhos que realicei Foram todos por você E os sonhos que realicei Foram todos por você E os sonhos que realicei Foram todos por você E aí 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 E aí